Em pista pelo Brasil, Marlon modou Luzanoteri montando o GB Diamantina. GB Diamantina é uma égua brasileira de pisbo, 12 anos, filha de diamante semelir, de propriedade da Neandrade. Vamos acompanhar o Marlon nessa prova de 1,45m ao cronômetro do concurso Salto Internacional 4 Estrelas de Arezzo, que faz parte do Toscana Tour 2024 na sua segunda semana. A saga veio do Brasil há pouco tempo para a sela do Marlon e já tem tido bons resultados. Está indo para a parte final do percurso. Está aí, zerou.